É muito legal. E aí, junto com isso, tem Vai Remix, que eu falei pra vocês, né? E ainda tem uma outra música muito importante dessa época, que é a que tá dando título aqui ao nosso disco, né? Porque com o sucesso de Vai Remix, também foi gravada uma música exclusivamente em remix, que era Quero Te Beijar, né? Que eu me lembro que, eu acho que quem cochichava o Quero Te Beijar do início era a Helena Pellens, que fazia a segunda voz ali, quer dizer, fazia os backing vocals desse disco. E aí, depois, voz de Nando Rosa também, uma música daquele dance muito popular, do Ítalo Dance dos anos 2000, muito forte, assim. Aquela influência do Ítalo Dance era uma coisa impressionante dentro do mundo das bandas, e todas acabavam migrando também uma ou duas faixas do disco pra dentro desse contexto. Então, esse disco aqui da banda Rota 3, eu acho que ele é uma, eu diria assim, um marco temporal também daqueles anos 2000 ali. Também um marco criativo do Nando Rosa como compositor, que eu acho que foi muito forte. Esse disco, pra mim, tem uma qualidade de repertório impressionante, assim. Eu gosto muito dessa abordagem da banda nessa época. Aí, depois, nós vamos na sequência com mais um trabalho da banda Rota 3, que já está na tela por aqui, pra eu poder trazer pra vocês. Nessa sequência, nós temos aqui, nesse disco, né, que é o Penso em Você, Quero Te Beijar, que é essa primeira música, né, que viria depois. Então, Eu Quero Você, Pensando em Você, Quero Te Beijar em Calipso, Eu Quero Você em Calipso, Penso em Você, Forró, Quero Te Beijar, Balada Acústica. E aqui começa, então, essa ideia muito forte do quanto as bandas começaram a migrar também pro sertanejo, pro calipso, pros ritmos que estavam dando muito forte nessa época, tanto nas rádios quanto nos shows, especificamente. Então, a banda Rota 3 começa a fazer aqui uma mescla muito grande de tudo que estava acontecendo. Quero Te Beijar, Calipso, Quero Você, Calipso, Penso em Você em Forró, Eu Quero Você, Balada Pop, Penso em Você, Pop Acústica. Depois, Quero Te Beijar e Eu Quero Você no Italo Dance, versão Radio, né, Penso em Você, Rádio Dance, Quero Te Beijar Extended Italo Dance. Então, aqui foi uma mistura muito grande, outras faixas com karaokê, outras faixas a capela também. Enfim, não teve muito bailão nesse disco aqui, que vem na sequência do Taça de Vinho, né. Então, foi outro momento da banda. Esse disco aqui, particularmente, eu me lembro dessas faixas em Italo Dance, né, mais fortemente, mas das outras não me recordo.